A minha filhotinha aí, a Xerri, participando em todas as aventuras. Aí corre o clube, o sol, o sol, o sol, o sol, o sol. A minha filhotinha, a Xerri, participando em todas as aventuras. A minha filhotinha, a Xerri, participando em todas as aventuras. A minha filhotinha, a Xerri, participando em todas as aventuras. A minha filhotinha, a Xerri... Música 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 Música